Olá, amores! Bom, hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo de top 5 produtinhos que eu estou amando usar, tá? E são todos produtinhos, assim, pra área do rosto, tá bom? De make. E como eu tô devendo, assim, vários estilos de vídeos pra vocês, nessa vibe, assim, de maquiagem, de quinheta e tudo mais, porque eu tô percebendo que meu vídeo, meu canal, está repleto, repleto de vídeos de mães. Então, assim, pra tentar atingir um pouco em todos os públicos alvos, né? Não sei se é assim que se fala. Pra atingir todas as pessoas que gostam de vir, de assistir meus vídeos de temas variados, então eu vim aqui fazer esse vídeozinho pra vocês, espero que vocês curtam junto comigo, tá? Bom, eu separei aqui nessa série 5 produtinhos que eu, assim, estou em love, estou usando pra caramba. Então eu vim dar essa dica pra vocês, porque quem sabe, às vezes você tem ou você está procurando algum produto que pode ser um desses. Bom, o primeiro que eu vou mostrar, infelizmente ele sofreu um acidente, porque meu esposo fez o favor de assassinar o meu pó. Mas, gente, esse pó aqui eu estou apaixonada, eu estou louca pra comprar de novo. Só que eu não encontro aqui na minha redondeza, porque eu não achei. Se tiver algum site que vende produtinhos, assim, bem em conta, bem baratinhos, me indiquem aqui embaixo. Porque eu quero comprar de novo esse meu pó aqui, ó, da Ricosti, Ricosti, acho que é assim que se fala, tá? É o pó compacto, nem vai dar pra poder eu abrir pra vocês, porque tá uma nois gerada. Não sei se dá pra não pra você, que tá até com os requisitos aqui fora. O meu era a cor bronze, tá? Gente, o que eu tenho pra falar desse pó? Ótimo! Gente, eu gostei muito da cobertura, gostei muito do... Tanto da cobertura, do acabamento que deixei na pele, eu gostei muito da durabilidade na pele. Deixa a pele, pra quem tem a pele oleosa, deixa a pele bem sequinha, gente. Ótimo, indico bastante. Eu usava esse aqui direto, ó, direto, direto, direto. Só que o meu esposo fez o favor de quebrar. E eu, com o restinho que sobrou aqui, eu vou tentar compactar pra poder pelo menos usar o restinho que ficou, né? Vamos tentar. Outro produtinho assim, que eu uso horrores. Eu tô pegando aleatório, tá, gente? Não é questão de preferência, não. Mas esse aqui eu posso dizer pra vocês que é um dos produtos assim que eu mais uso. Não me arrependo de comprar. E com certeza se eu encontrar de novo, eu vou comprar. E vou deixar estocado. Eu quero dizer, eu tenho até mais um dele. Porque eu gostei tanto que eu falei assim, não, eu vou comprar. Porque eu tenho medo de acabar e depois eu não encontrar outro. Que é esse delineador aqui, ó. Da Vivai. Gente, é um delineador super baratinho. Eu comprei ele por R$5,00, mas você pode encontrar ele até por mais barato. Porque a Vivai é uma marca bem em conta. Mas, gente, esse delineador aqui é tudo. Eu estou com ele. Ele dura horrores. Horrores, 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 horrores. Caraca, você não vai ficar esfregando o dedo, né? Ou vai ficar chorando horrores, esfregando alguma coisa que não vai sair. Claro que vai sair, porque é um produto baratinho. Mas, gente, esse produto aqui é top de linha. É muito bom. O aplicador dele, assim, ó. É bem fininho. É bem fininho, bem fininho. É molinho também. É tipo uma cerda. E... Não tenho o que dizer, gente. É muito bom. Sempre que vocês me veem fazendo esse maquinha comigo, alguma coisa, sempre vou estar usando ele. Porque é meu preferido. Nem mais os meus de gel. Os bichos até ser caro, porque eu nunca mais voltei a usar. Eu só uso esse aqui, porque pra mim é prático. É vida, é luxo. É tudo. Então, eu uso bastante. Outro produto, assim, que esse, sim, é o meu favorito de todos. Eu vou mostrar pra vocês. Que é... Tá até acabando, eu tenho que comprar outro. Que é esse meu corretivo aqui, da Natura. Que é o da Natura Aquarela. Esse aqui, gente. Esse eu indico. Assim, eu sempre vivi na minha saga de corretivo. Não é meu corretivo perfeito, porque eu uso de muita oleira. Ele ainda não cobra, assim, 100%. Mas aquele corretivo pra você usar durante o dia. Até pra você sair também. Gente, é esse aqui. Esse aqui é meu corretivo de todas as horas. Eu tenho usado horrores. O meu é o marrom médio. Deixa eu ver se é esse mesmo. É o marrom médio 05, que é minha cor. Tem o 06 também, que eu tenho até, mas ele é escuro. Então, pra mim, não rolou muito. O 5, que é minha cor. Gente, é love total. Eu uso tanto, 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 que já tá acabando. Eu já tenho que comprar outro. Esse aqui já é meu segundo tubinho. Quer dizer, era pra ser o terceiro, só que o segundo eu comprei o tom errado. Ah, eu tive que comprar esse aqui. Mas, é perfeito. Assim, perfeito, assim, pra um quebra galho. Mas é um quebra galhão mesmo. É muito bom. Tanto que eu comprei de novo. Eu sou muito difícil de comprar um produto de novo. Muito. E esse eu comprei e vou comprar de novo. Então, fica aí a dica desse corretivo aqui pra vocês. É uma máscara que eu tenho usado horrores. Na verdade, eu só tenho usado ela. E no momento, eu só tenho ela, porque eu não vi nenhuma outra necessidade de comprar outra máscara. Que é essa daqui, ó. Da Avon. Que é Bang, Bang, Impact. Bang, Impact. Não sei dizer. A minha é a prova d'água. Ela sai com água morna, essas coisas assim. Gente. É show, 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 show. Gostei bastante. Eu não comprei... Eu comprei ela até um pouquinho mais barata do que eu achei. Mas, gente... Essa máscara é bem bacana. Eu gosto bastante. O único ruim com o aplicador dela é muito grandão. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão você se caga toda. Mas, do contrário, os cílios ficam bem bonitos. Eu tô com os cílios agora, mas eu não sei se... Eu nunca sei mostrar os cílios. Mas, eu gostei bastante. Eu só dei uma camada assim, bem leve. E já fica, deixa já um olhar diferente, bem bonito. Então, vale a pena. O meu quinto e último produto que eu vim mostrar pra vocês, pra finalizar, é esse pincel aqui, ó. Da Macrylan. A numeração dele, eu não sei porque nele não vê a numeração. Mas, o meio daquele cabo preto é o do topo reto. Que serve tanto pra pó, tanto pra base, quanto pra pó. Eu uso para os dois, gente. E eu gosto bastante, que é esse pincel aqui. Indico. O proceder, assim, depende, né? Se aquele pincel, assim, ó, que barato. Mas, também, assim, não é carérrimo. 50 reais, 100 reais. Um pincel, não. Ele é em torno de 18, 20, 15. Entre 15 a 25 reais, dependendo da loja que você for encontrar. Mas, é um pincel que eu indico bastante. É Macrylan. É uma marca de pincéis, assim, que vem se fortalecendo cada vez mais. E vem trazendo produtos cada vez melhores e bons. Então, fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu top 5 produtinhos de face. Pra vocês, de maquiagem. E me diz aqui embaixo quais produtinhos que vocês mais gostaram desses. E quais são os que vocês gostam também. Porque, assim, eu fico sabendo, né? Quem sabe me dê curiosidade para testar também. E eu venho dizer aqui pra vocês se eu gostei ou não. Um super beijo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo, de avaliar. Que ajuda muito, gente, na divulgação do meu canal. E agradeço muito a você que sempre curte, sempre comenta, sempre avalia. E que se inscreva também no meu canal. Pra ajudar no crescimento ainda mais do meu canal. Ah, e o melhor ainda, não se esqueça de compartilhar, tá? Porque isso ajuda ainda mais o canal. Um super beijo. Tchau. Até a próxima.